Olá, tudo bom com vocês? Conforme eu prometi no meu vídeo anterior, para aqueles que assinaram a lista de sapiência, estou trazendo alguns comentários em relação às principais mudanças do edital do CACD 2015 em relação aos concursos anteriores. Eu tive que preparar uma colinha porque foram algumas mudanças substantivas, algumas não muito agradáveis, mas acho que é importante a gente conversar então para que todo mundo tenha claro, tenha em mente o que continua igual, o que muda então no CACD 2015. Quinta-feira, um dia após o lançamento do edital e eu trago uma excelente notícia nessa retificação do meu vídeo. É que o edital foi retificado hoje, então nós temos agora não mais 60 aprovados na primeira fase, 60 aprovados para a segunda fase, mas temos 300 então. Então se ontem o dia foi um dia desesperador, impristecedor para aqueles que foram desanimados por causa das 60 vagas, agora é um dia para começar tudo de novo, então voltar o sorriso no rosto porque são 300 as vagas. O TPS perdeu um pouco de valor agora, não apenas porque ele vai ser somente eliminatório, não classificatório, mas também com uma peneira agora, não está mais tão restrita, tão limitada, ele perde um pouco de valor, mas é necessário superar essa barreira. Então por isso 38 dias agora de edificação, de foco total, essa injeção de ânimo, então nessa reta de chegada de uma maratona e falando em maratona, essa maratona com a maratona do Sapiência, serão direito a assistir a um vídeo meu, então eu volto a conversar com vocês para aqueles que se matricularem na maratona do Sapiência para eu poder dar algumas dicas então do que fazer nessas semanas, cinco semanas e pouquinhos, cinco semanas que antecedem. Eu não sei exatamente quando eu vou poder conversar com vocês nesse nosso Papo Sapiente, mas teremos um tempinho aí, quatro semanas pelo menos de preparação e eu vou dar algumas dicas pontuais sobre como organizar o tempo e o que estudar e o que não estudar. Não tenho bola de cristal, não sou nenhum mágico, mas espero que eu possa ajudá-los. Então por isso, muito, muito boa sorte, espero que vocês tenham um sorriso no rosto, estejam felizes, estejam confiantes, estejam preparados então para esses dias que faltam de preparação e cheguem prontos e cheguem no auge da forma, vamos dizer assim, no dia do TPS. Então vejo vocês nos próximos vídeos, vejo vocês nas próximas aulas aqui do Sapiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho